Boa noite. Hoje é um dia de comemoração para pecuaristas e frigoríficos brasileiros. O governo federal fechou o acordo com os Estados Unidos e depois de 17 anos, o Brasil vai voltar a exportar carne in natura para os americanos. Além de padronizar o serviço de inspeção sanitária e manter o gado livre de doenças como a febre aftosa, uma das armas do Brasil para conquistar mercados no exterior é o melhoramento genético do rebanho. É o que mostra uma pesquisa que vem sendo feita pela Embrapa. Um rebanho mais resistente a doenças e que garanta uma carne com mais qualidade. E para conhecer bem o animal, bem de perto e por dentro, foi feito o mais completo mapeamento genético de gado da raça Nelore, dos trechos em que há genes duplicados ou em falta. Essas alterações nos genes podem determinar características importantes do animal, como ganho de peso, qualidade da carne e possíveis doenças genéticas. A pesquisa é da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, em parceria com as universidades estaduais de Campinas e do Mato Grosso. A ideia agora é que as informações sejam usadas para o melhoramento genético da espécie. Os animais da raça Nelore representam 80% do gado usado na pecuária de corte no Brasil, que é o segundo colocado do mundo quando o assunto é produção de carne bovina. A ideia é que as informações da pesquisa da Embrapa sejam usadas para ajudar no melhoramento genético e na seleção de animais com características mais interessantes do ponto de vista da produtividade, gerando ganhos comerciais. A pesquisa durou dois anos e analisou mais de 1.700 animais. O estudo agora abre caminho para novas pesquisas na área e poderá ser útil para a pecuária. Poderá contribuir para aumentar a acurácia das avaliações genômicas e assim ajudar a melhorar essas características que nós estamos querendo melhorar no Nelore ou em outras raças bovinas, outras espécies. No Nelore o foco é a produção, produtividade de carne e a qualidade da carne da carcaça. Então definitivamente essas características.